Show Ritmos DJ Betinho Rit Eu tô maluquei, eu tô maluquei Tô vendo nada Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro com frio tudo fechado Você só relando e me deixando só oriçado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, 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 vai Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma Só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma, vai, toma Só gostosa Real daí, Playboy Vai, vai, vai DJ Bertinho Ritz Balança a cabeça, vá lá e pra cá Balança a cabeça, vá lá e pra cá Só nós dois dentro do carro, com os fridos tudo fechado Você só relando e me deixando só oriçado Com Rafa, o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma, vai, toma, só gostosa Alô meu patrão, bebê de central céu, tamo junto, hein? E aí, ó Vai, toma, 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 só gostosa Vai, toma, 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 só gostosa Vai, toma, 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 só gostosa Vai, 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 vai DJ Betinho Riggs Show Ritibus